A escritora Jane Austen ensinou que o orgulho e o preconceito acabam com um grande amor E que a razão e a sensibilidade são a chave da felicidade Agora quem dá a lição é sua personagem mais teimosa Sirva o chá e aprenda a sair de um triângulo amoroso com Emma